Tudo bem, minha amiga? Que bom que você está aqui de novo comigo e a técnica de hoje é muito legal. Como estamos? Bom, hashtag, volta às aulas, né? A lista de material está bem grandinha, então vamos reciclar, minha amiga. Vamos não perder tempo não. Além de você fazer para os seus filhos, você pode fazer para vender. E olha esse estojo aqui, maravilha, não é? Vou abrir aqui para você. Ó, ele é bem grandinho, tá? Você pode fazer o pé de mão de cabeça, o pé de pintinho. Olha que da hora, dá para ver direitinho, né? Tá vendo? São quatro refugições, muito legal. Eu vou ensinar essa técnica aqui para você hoje. Agora, adivinha de que é feito esse estojo? De papelão e caixa de leite forrada com tecido. Sai muito barato, você pode fazer muito desse agora em janeiro, para você oferecer para as suas amigas, para os filhos das suas amigas, até mesmo na escola que o seu filho estuda. Não vamos perder mais tempo e bora lá para o passo a passo. Vamos? Para o início, vamos precisar de quatro medidas de 21 por 15 centímetros no papelão e quatro de 20,5 por 14,5 centímetros nas caixas de leite, tá bom? Esse é o material que nós vamos precisar para ser a base do nosso estojo. E também, de tecidos, da sua preferência, elástico, cola branca, cola quente, tesoura, tá bom? É o material que nós vamos necessitar para fazer este passo a passo. Ah, cartolina também, tá? Precisamos de cartolina. Bom, para iniciar, vamos fazer a medida de 2,5 e 2,5 de cada lado, e no meio, 5 centímetros. Como que eu fiz isso? Eu recortei duas, três faixinhas, tá vendo? Na cartolina, e colei no papelão. Mas, com essas medidas que eu passei, tá bom? 2,5, 2,5 e no centro, 5 centímetros. Agora, vamos encapar com o tecido. Para encapar, vocês já sabem a técnica, tá? Vamos passar cola branca em toda a peça, tá? E vamos encapar, como está no vídeo. Vou convidar você para me seguir nas minhas redes sociais. Eu tenho um grupo no Facebook, eu tenho uma fanpage no Facebook, eu tenho Pinterest e tenho Instagram. Vai lá, dá uma olhadinha, tá? Eu posto tudo o que eu faço aqui no canal. Bom, já encapamos, tá vendo? Vai ficar dessa maneira. Agora, vamos precisar de um elástico de 35 centímetros, tá? Aquele elástico estreitinho que a gente usa, tá? Eu usei o azul, mas se você quiser não tiver colorido, pode ser o branco. Na segunda parte do estojo, tá vendo? Vamos marcar 5 centímetros em cada ponta. Essa vai ser a posição do elástico, tá vendo? 5 centímetros em cima, 5 centímetros embaixo, ok? Vamos pegar o elástico e vamos colar com cola quente nas duas pontas. Veja como eu estou fazendo no vídeo. Tá vendo? Olha, eu medi e passei cola. E coloquei também fita crepe para dar um reforço. Vai ficar assim, olha. Tá bom? E se você já está gostando desse vídeo, deixa um like aqui pra mim. Bom, agora vamos pegar a cartolina e vamos recortar com meio centímetro de cada lado, tá? Um pouquinho menor que a peça. Tá vendo? Pouca coisa. E vamos encapar com outro tecido da sua preferência. Pronto. Eu encapei da mesma maneira, tá? Com cola branca, como a gente fez com a outra peça. Agora, vamos pegar essa peça e vamos colocar uma sobre a outra. Passando cola em tudo. Cola branca, tá? Sem economizar, vamos passar. Mas, vamos esticar bem essa cola, tá? Pronto. Vai ficar assim. Ah, eu coloquei fita crepe em toda a volta, tá? Pra dar mais segurança e deixei secar por algumas horas. Aquelas quatro partes de caixa de leite, eu também encapei com cola branca e com tecido, tá bom? Também um tecido da sua preferência. Vai ficar assim. Agora, vamos pegar uma dessas partes e vamos começar a colocar os elásticos pra ficar dessa forma aqui, olha. Tá vendo? Agora, eu vou ensinar a técnica pra você como fazer. Vamos pegar e marcar na parte de cima, seis centímetros. Tá vendo? Em cima e seis centímetros embaixo. Ok? E vamos passar o risco. Essa marcação vai ser aonde vai ficar os elásticos. Se você ainda não é inscrita no canal, aproveita este momento, dá um pause e se inscreva. Agora, vamos marcar de um em um centímetro em cima. E a parte de baixo, você vai marcando pra ficar paralelos, tá? Igualados um com o outro. Como eu fiz aí no vídeo. Agora, você vai pegar o seu estilete e vai fazer cortezinhos nessas marcações que nós fizemos de um em um centímetro. Ok? Ó, tem que ser bem paralelos, meio igualadinhas, tá bom? Faça isso com a régua, como eu estou fazendo. Certo. Deixa também um espacinho de um centímetro e meio de cada lado, pra gente poder colar o elástico por baixo, tá bom? O elástico são seis peças de 25 centímetros cada, tá? Nós vamos precisar de seis pedaços de 25 centímetros. Vamos começar. Presta bem atenção como eu vou fazer no vídeo. Nós vamos colocar a primeira pontinha. Tá vendo? E vamos colar, olha. Com cola quente também. E vamos colocar fita crepe, pra dar mais segurança. Muito bem. Vamos fazer isso, dar uma testadinha, pra ver se tá bem firme. Agora, nós vamos passar a ponta em todos esses cortinhos que nós fizemos. Um pra baixo, outro pra cima. Um pra baixo, outro pra cima. Ok? Olha, deixa também um espacinho pra caber o lápis, tá? E vamos fazendo isso, vamos fazendo isso em toda a peça. Eu queria deixar um recadinho, aproveitando aqui pra você, minha amiga. Que você é artesã e está tendo muita dificuldade em vender as suas peças, em vender o seu artesanato. Eu tenho uma dica muito boa pra você. É o curso Treinamento Facebook para Artesanato. Esse treinamento é excelente. Você vai aprender várias técnicas, várias estratégias, bem elaboradas, pra você vender o seu artesanato pelo Facebook. Ok? Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Bom, depois que nós colamos, vamos passar fita crepe, tá vendo? Em toda a extensão, onde ficou o elástico. Vai ficar desta forma. Agora, vamos repetir na parte de baixo. A mesma técnica, ok? Vai ficar assim. Tá bom? Aonde vamos colocar os nossos lápis, canetinha. Aí, eu fiz isso em duas partes iguais. Na outra, eu fiz apenas quatro elásticos. E na outra, eu coloquei elástico pra colocar tesoura, borracha, apontador, tá bom? Aí, fica ao seu critério, na sua criatividade. Agora, vamos pegar essas quatro partes e vamos colocar na base do estojo, como eu estou fazendo no vídeo. Você vai escolher as partes que você quer colocar, da maneira que você quiser colocar. E vamos colar com a cola universal. A cola pega mil, eu usei, tá? É muito melhor do que cola branca. Pode ser cola branca também, mas demora mais pra secar. A pega mil, ela seca bem mais rápido. E vamos colando e colocando fita crepe em toda a volta. Isso é muito importante, tá bom? Do jeito que eu estou fazendo no vídeo. Vamos fazer isso em toda a extensão da peça. Colando e colocando fita crepe, ok? Pronto! Assim que vai ficar. Agora, vamos deixar por algum tempo, por algumas horas, secar. Pra ficar bem sequinho, ok? Olha, vai ficar assim, depois de seco, o seu estojo. Que maravilha! Ficou demais! Minha amiga, você pode fazer muitos desses estojos agora em janeiro e vender com volta às aulas. Não perca essa oportunidade, minha amiga. Você vai fazer muito sucesso. Espero que tenha gostado, ok? Beijos, beijos! E aí, minha amiga, você gostou da dica de hoje? Espero que sim. Se você gostou, eu acho que você já deixou seu like aqui pra mim. Mas se você não deixou ainda, é o momento de você deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho, beleza? Bom, antes de finalizar esse vídeo, eu quero te dar uma dica. Você aí que é artesã e tem dificuldades de vender o seu artesanato, eu tenho uma dica muito boa. Que é o treinamento Facebook para artesanato. Eu tenho o link dele aqui na descrição desse vídeo, dá uma passadinha lá. É um site bem explicativo, tem vídeos, tem depoimentos e tem todas as explicações, todas as dúvidas que você tiver, você pode esclarecer lá no site, tá bom? Eu tenho certeza que você vai gostar e você aprendendo a vender o seu artesanato pelo Facebook, você vai bombar e vai ter bastante sucesso. Então, não perca tempo e dá um pulinho lá, tá bom? Então, eu te espero no próximo vídeo. Tchau! Tchau!